Raza Delta aqui no sítio Será que vai pousar aqui mano no sítio? Será que é parente? Ou é polícia? Mano é filé hein mano Mano é doido Tô alfim demais rapaziada Tô alfim no mesmo passo O que será que é? Tô alfim Tô alfim Tô alfim Ele tá longe né? Ei Marquinhos Tô gigantinho golando Tô alfim 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 Tô alfim